Começa o nosso plantão pet com ele, Julinho Cazares. Educação e saúde para diferentes animais de estimação. Se você tem alguma dúvida, presta bastante atenção, porque as dicas ajudam bastante. Vamos às perguntas do dia. Oi, Julinho. Eu sou o Carlos e essa é a Mel. A Mel era uma cachorra de rua e adotamos ela. A partir do momento que eu adotei, ela veio e veio ter uma alimentação somente com ração. E eu percebi que ela tinha uma queda de pelo muito grande. E eu fiz a troca dessa ração pela ração de qualidade melhor. Isso continuou, continua tendo uma queda. Isso pode ser algo relacionado à saúde dela? Fala, Carlos. Primeiramente, obrigado pela pergunta e parabéns pela atitude de ter adotado a Mel, porque hoje a gente tem milhões de cães abandonados, precisando de um lar, de uma oportunidade. Então, parabéns pela sua atitude. E vamos lá, eu fiquei realmente bem chocado aí com o vídeo que você me mandou, quando você passa a mão em cima da Mel, sai um tufo de pelo muito grande, né? Eu tenho vários cães aqui que eles trocam o pelo duas vezes por ano, mais ou menos, mas não é nessa quantidade de pelo assim como ela está trocando, né? Então, primeira coisa, você tem que avaliar para ver o que ela está comendo. Você falou que você trocou para uma ração melhor, né? De uma qualidade melhor. Isso seria o primeiro passo. O segundo passo, se continuou esse problema aí de pelo, é levar no médico veterinário da sua confiança para ele avaliar mais de perto, né? Fazer alguns exames aí para ver se ela não tem algum problema de saúde que você não está percebendo, se falta algum nutriente, alguma vitamina para ele suplementar com alguma vitamina na ração. Então, realmente você precisa passar num profissional, num veterinário que você confie para ver a situação de perto e aí começar a fazer o tratamento com ela, tá bom? Tenho certeza que você vai descobrir o que é e daqui a pouco ela vai estar ótima. Parabéns! Olá, Julinho, bom dia! Meu nome é Luciana. Eu tenho essa cachorrinha que se chama Nina, que está comigo há dois anos. A Nina foi resgatada das ruas e os veterinários estimam que ela tenha hoje por volta de cinco a seis anos. Bom, a Nina, quando ela chegou, ela tinha muita dificuldade de fazer xixi aqui em casa. Ela tem um tapetinho especial e tem também o gramado. Eu consegui ensinar ela a fazer xixi aqui em casa, mas ela gosta mesmo é de ir passear e fazer xixi na rua. O que acontece é que em dias mais frios ou quando está chovendo, por exemplo, eu não consigo sair com ela e ela não quer descer até o gramado para fazer xixi porque está chovendo, ela vai se molhar ou porque está muito frio. Então, eu percebo que ela fica muito tempo, às vezes, de um dia para o outro sem fazer xixi. Eu queria saber se é normal o cachorro ficar tanto tempo assim sem fazer xixi. Tá bom? Muito obrigada. Fala, Luciana! Tudo bem? Realmente, a situação que você está passando é bem complicada, porque segurar o xixi, às vezes, pode prejudicar sim a saúde dos nossos pets e a gente fica meio sem saber o que fazer em dias frios e chuvosos. Se a gente não quer sair de casa, imagina os pets, né? Também tem esse problema. Mas vamos lá, vou tentar te ajudar aí para você resolver esse problema. O que você precisa fazer é a recompensa positiva quando ela fizer o xixi dentro de casa. Então, seja num tapetinho, num gramadinho que você tem lá, se ela fizer o xixi, você imediatamente faz bastante festa, recompensa ela positivamente, brinca com ela, para ela entender que fez algo muito legal, algo muito positivo e ela vai ser recompensada por isso. E aí, aos poucos, ela vai entendendo que fazer dentro de casa não tem problema, né? Tem muitos cachorros que acostumam só fazer na rua. Isso é um grande problema, como você falou. E aí, quando ela for para a rua, você pode levar um tapete higiênico, por exemplo, e incentivar ela a fazer em cima do tapetinho. E assim, ela vai começar a entender que aquele tapetinho que ela está fazendo xixi vai ter dentro de casa também. E ela vai poder fazer e ter esse comportamento em casa. Aos poucos, com bastante dedicação e paciência, que pode demorar para ela começar a entender isso, você vai conseguir mudar esse comportamento dela e não vai ficar apreensiva e preocupada e nem ela vai precisar ficar segurando tanto tempo assim, tá bom? Sempre recompensa positiva e fazer bastante festa com coisas que ela gosta bastante quando ela fizer no lugar correto dentro de casa. Olá, Julinho, tudo bem? Meu nome é Amanda, esse aqui é o Paçoca. Ele tem um ano e sete meses e eu gostaria de saber o que podemos fazer quando a patinha dos nossos pets ficam ressecadas. Obrigada. Oi, Amanda, tudo bem? Isso é muito comum acontecer da patinha dos nossos pets ficar bastante ressecada com o tempo. Isso é por falta de hidratação na região da pata mesmo. Então, o que você precisa fazer é comprar um hidratante específico para cães para passar na patinha dele, seja uma vez, duas vezes por dia, dependendo do que o seu veterinário falar também. É muito bom você fazer uma consulta com o médico veterinário para ele avaliar e te passar a melhor opção, um produto bacana para ajudar nessa situação, tá bom? Boa sorte. Oi, Julinho, meu nome é Bárbara e esse é o meu cachorrinho vira-lata de seis meses. O nome dele é Mylin. Gostaria muito da sua ajuda a ensinar a ele ter educação. Quando a gente está comendo, ele gosta de ficar pulando em cima da gente, querendo pegar a comida da gente. Se a gente deixa as cadeiras afastadas, ele gosta de pular na cadeira e subir na mesa e pegar o que tem na mesa. Será que você pode me ajudar? Oi, Bárbara, tudo bem? Realmente, nesses casos, quando ele é muito filhotão ainda, ele pode ficar mais agitado, querer comer alguma coisa. Às vezes, não sei se você já deu algum pedacinho de pão, alguma comida para ele da mesa, ou alguém, alguma visita. Isso pode prejudicar muito esse comportamento, porque se ele comer uma vez, ele vai com certeza querer mais vezes e vai ficar pedindo, vai querer subir. Então, você vai precisar ter bastante paciência e começar um treinamento com ele. Então, vamos lá. Quando você sentar, você vai ter que criar algumas regras ali para que ele não fique pulando. Usar uma guia no pescoço e aí você manda ele sentar e ficar. Primeiro, treina esse senta, esse fica e aí vai recompensando ele. Toda vez que ele te respeitar, ele atender o seu comando. E aí, quando você for comer, você manda ele sentar, ficar, você come rapidinho ali e aí vai e recompensa ele, porque ele ficou quietinho. Ele vai começar a entender que ele vai receber uma recompensa, mas só se ele fizer esse comando de não pular em cima das coisas, tentar subir e sim ficar quietinho sentado ali. Então, esses comandos básicos vão ser muito importantes. E quando você sair de casa e ele ficar sozinho, é bom você limitar o espaço para que ele não suba nos lugares onde tem comida, onde ele pode roubar alguma coisa aí. E lembrar que ele ainda é filhotão, né? Então, ele está aprendendo numa fase de aprendizado aí, demanda um tempo, mas que com certeza, se você treinar ele agora, nessa fase de filhote, daqui a um tempo, quando ele estiver adulto, ele vai respeitar e vai estar tudo numa boa e não vai ter mais problema nenhum de comportamento, tá bom? Bom treinamento, boa sorte para você!